Bem-vindos ao canal, eu sou o André e hoje trago para vocês Red Dead Redemption. Estou ansioso para mostrar minhas habilidades ou a falta delas enquanto aventuramos nesse novo jogo, pelo menos para o Switch. E se você gostar do conteúdo, não perca tempo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente suas opiniões, compartilhe o vídeo com os seus amigos e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de ação e aventura. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal, então junte-se a nossa comunidade de jogadores e faça parte dessa jornada épica. E sem mais delongas, bora jogar. Aperte. Normal. Criar novo jogo? Sim. Continuar, vambora. Exodo nos Estados Unidos. Exodo nos Estados Unidos. Benefícios do fome para a saúde, tá certo. Exodo nos Estados Unidos. 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 Tira a mão. A polícia quer garantir que ele vai embora mesmo. Bem, eu, por um, estou agradecida, senhora Bush, que eles finalmente estão trazendo a civilização para esta terra savagosa. Eu não consegui mais concordar com você, meu querido. Meu pai se tornou esta terra e eu sei que ele vai nos procurar, por favor, que nós ajudamos os nacionais. Sim, eles perderam sua terra, mas eles ganham acesso ao céu. Mas, pai, você quer dizer, se um inocente recebe a comunidade, eles estão destinados para ir para o céu? Ah... Não parece verdade. O que eu quero dizer, Jenny, é que há um grande grande diferença entre um inocente e um savagosa. Eu nunca pensei assim. Sim, eles vivem como animais, mas eles estão felizes. Não é só que as pessoas têm caras motores, pai, mas eu ouvi isso muito rápido. Nós poderíamos voar. Não, apenas anjos podem voar, Jenny. Não, não. Aparentemente, as pessoas podem voar. Aqui, em Kansas, um homem até tem um carro para voar. Eu não acho que isso, Jenny. Aparentemente, o Sr. Johns quer ir para governador, por isso ele é tão preocupado com limpar o estado. Nath, Johns... Sim. Sua família não é nada mas burro que veio aqui depois da guerra. Eu não quero ser julgador, mas este estado não deveria ser governado por uma família tão desgraçada. Uma família sem classe. Aparentemente. A família Johns tem feito muito dinheiro, e ele tem muito amigos na política. A senhora Bush, o dinheiro não é tudo. Há muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Parece que o dinheiro pode comprar votos, mas... Isso pode. Na verdade. O que você tem que lembrar, meu querido, é que nós temos trazido aqui para divulgar a palavra. E a palavra e a civilização, eles são a mesma coisa. Eles são os donos. É a oportunidade que nós temos. A chance de viver entre pessoas que são decente e que não se matam. um outro. E quem te deixa worshipar em paz? Ah... É... É tão confuso, pai. Às vezes, eu acho impossível fazer a distinção entre um ato amante e um um desigual. Eu quero dizer, eles sempre parecem ser a mesma coisa. Sim, Jenny. É confuso. Mas você só tem que me perguntar se você precisa de ajuda. Sim. Bem, aqui estamos, senhora Bush. Todos os homens. Não. Que barilha. É confusão. É um salão. É um salão. Se você quiser ajudar, dê seu like, seu comentário. Ative o sininho. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Lembrando que a gente tem um canal secundário para lives. eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo ajuda a nós aí o mundo do jogo pediu para gente fazer o que no ponto amarelo e eu já derrubei um ali ó deu para gente ir no ponto amarelo aqui vamos lá e a gente já vai dar uma volta a cavalo vambora e siga Jake até os cavalos E aí E aí e pete o x e vambora é nós eu tenho que esperar aqui e aí eu sei fazer também bobão olá aí eu tô tirando nós embora ele achou que eu não sabia fazer meio que eu tô meio que soltando o B aqui para seguir ele né e bora olhando a pontinha azul no mapa se ele virar eu breco e aí você vai ficar muito tempo cara é só um homem casado e quem não é na verdade estação merceira e agora é por aqui enquanto ele é de pouca conversa você conversa muito cara não tem uma carcaça ali ó pediu para a gente olhar quando você chega até o topo dessa ilha Gio e aí 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 É doidinho, mano. Aproxime-se do Ford, Messer. Se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário. Ative o sininho e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Lembrando que a gente tem um canal de lives. Eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo. Cadê você, Bill? O cara tá armado, mano. Ih, rapaz, agora lascou, mano. Por favor, eles querem matar a gente. Eu posso te ajudar. Você nunca tentou salvar a mim antes. Você parece que só salvar você. Bill, eu imploro que você pense sobre isso. Você imploro eu? Você imploro eu? Você sempre foi um para palavras fantásticas. Bem, as coisas são diferentes agora, John. Agora eu estou em charge. Não mais Dutch. E não mais você. Eu imploro você. Ele ficou cismado com imploro, né, mano. Eu vou enviar alguém só um pouco mais impressionante na próxima vez. Bom... Ei, rapaz. Ai, 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 ai. Eu também, né? O cara ali com duas armas. Duas não. Três armas, cara. Mirada pra ele. Ele me vai e põe a mão na... Na arma, cara. Muito louco. Ô, foi de base, mano. mano que tá deitado ali se alguém rouba ele ainda né certeza e vamos ver se vai ajudar você vai passar a mão nele eu acho que vai ajudar né é aquela mulher que tava no trem novos amigos velhos problemas mas o que não tem na verdade bem, você está vivo então parece que... então, como você se sente? eu não sei a palavra polícia para isso eu sou, estupido é a palavra que usamos aqui o que você estava fazendo? eu estava... eu estava fazendo algo estupido bem, você vai estar bem uma vez que você não morreu, o médico disse que você estaria bem ele saiu as bolas de um pouco de dias atrás bem ele custa-nos 15 dólares ele custa-nos 15 dólares eu me desculpe, senhora você me deixou lá para morrer você quer morrer? eu sei, você é isso? foi isso que você saiu direto para Fort Mercer e escolheu uma luta com o pior bandido na cidade? você quer morrer, senhor... senhor Marston John Marston Bonnie McFarlane miss Bonnie McFarlane você pode estar certo, senhora McFarlane eu não sei então o que você estava fazendo? estava tentando dar ao senhor Williamson uma chance por causa da idade você conhece o Bill Williamson? conheço ele há muito tempo e pelo visto vocês eram amigos, né? apenas como você obrigado, miss você viu minha hat? eu tenho e... o que você vai fazer agora? agora eu vou... tomar o meu tempo e ir para ele de um jeito menos gentil bem, isso parece muito divertido, senhor Marston bastante heróico só como em aquelas pênis que meu irmão costumava ler ao mesmo tempo, se você me desculpe, eu tenho um rancho para correr claro, se você se sente melhor por que não tomar um rio comigo mais tarde e me ajudar a patrolar o perimetro? você pode ganhar back some of that money que nós gastamos no doctor's bureau claro, sim e obrigado por salvar minha vida na próxima vez, senhor Marston eu recomendo fortemente que você não tenta perdê-lo tão dignamente eu vou ter isso em mente agora ajudar, né? pagar a dívida se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário ativa o sininho inscreva-se no canal se você não for inscrito isso ajuda demais lembrando que a gente tem um canal para lives eu vou deixar um link no primeiro comentário desse vídeo ajuda a nós ajuda a nós lá vambora 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 A gente segura o B, segura o B, ele segue a pessoa com a mesma velocidade, para você não ter que ficar apertando. Olá e aqui está o corral, esse é para os cavalos, o que você acha? É um corral bonito e grande, olha o tamanho do corral, acho que é ela que é a dona do rancho né mano. Quase que eu trombei em uma pedra ali, ela está mostrando o rancho para a gente, um curral aqui, é bem grande também, nossa senhora, que isso cara, que doideira. Como é que eu estava testando o cavalo, eu estava testando o cavalo, mulher, muito bom, passou no teste, passou no teste mano. O cavalo construiu ele mesmo, quando eu era apenas uma garota, e aqui estamos, em casa. Vamos parar por um tempo, antes de irmos para o patrolo. Você não vai ter nenhum desculpas de mim, senhora McFarlane. Deixe o que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer saía? O que você quer fazer? Quem você quer fazer? E disse, vamos embora esse cara me deixou, estou vazando. Deixe-me ir até a casa da Bonnie, Bonnie. Ela se chama Bonnie. Deixe-me um prato, Sr. Marston. Obrigada senhora, se derrotando lá cete a sua. Vou tomar uma cerveja gelada agora. O cara ficou fome bílago. Lembra de eu te dizer sobre o problema que nós estávamos com os wrestlers e outros indesirables? Eu tenho. Você vai me ajudar a assistir na linha de propriedade esta noite? Claro. Eu quero ver apenas quem está passando na nossa terra. Esta é uma boa arma. Vamos, vamos sair. O país é muito bonito durante este momento. Pronto, Sr. Marston? Vamos montar e ir para todos os reinos. A gente ganhou um monte de seu cavalo. Meu cavalo, eu sei onde ele está agora. Será que ela deu esse cavalo para a gente? Vamos. Tenha os olhos abertos. E tenta não tirar de novo. Se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário. Ative o sininho e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Lembrando que a gente tem um canal de lives e eu vou deixar o link do primeiro comentário desse vídeo. Bem, com o seu configurante e eu vou deixar uma instrução, eu posso fazer uma equipe. A gente tem que seguir ela na velocidade dela, né? A gente está fazendo uma patrulha no rancho para ver se tem alguma coisa errada. Eu não acredito. Esses diabos estão voltados. Dê-me uma mão com eles, por favor? Fica fácil agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? eu chamei a pipoca que doido chamei a pipoca como é que a gente faz para carregar a arma a carregada né guarda a nossa arma aí montar um cavalo chamei a pipoca ali no mundo de coelho ali eita você é doida é eu tô de coelho fugindo ali um monte de coelho vazando ali o coiotes coiotes cadê tem mais Tá bom, acabou os coxotes A gente não pode arrancar o couro dele não, né? Vamos dar cavalo, vamos embora Fizemos um limpo ali nos coxotes ali, mano Vamos acompanhar ela Acho que a nossa ajuda foi boa, né, mano? E, na verdade, atrapalhar um rifle É algo que eu tive uma pequena experiência com Talvez Bill Williamson foi sucesso, depois de tudo Sucesso realmente não entrou nisso, senhora Você é um homem útil para ter por perto do rancho, isso é para certeza Mas não pense que eu esqueci o que você te trouxe aqui Nós faremos o que pudemos para ajudá-lo Eu aprecio isso, senhora McFarlane Aqui estamos Obrigado por sua ajuda, Sr. Marston Me faz um pouco feliz que eu salvou a sua vida Fique um pouco de dormir e eu te vejo na manhã Boa noite, Sr. McFarlane Você pode dormir na cama do seu quarto para salvar o jogo Beleza Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferim do game E se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário Ative o sininho Inscreva-se no canal se você não for inscrito Isso ajuda demais Lembrando que a gente tem um canal De lives Eu vou deixar um link no primeiro comentário desse vídeo Então é isso aí Um grande abraço a todos e até a próxima Valeu É nóis Tchau, beijão Tchau, beijão